Medjugorje 25 do 10 de 2020 É por isto que eu estou com vocês por tanto tempo, para guiá-los no caminho da salvação, para ele que é o caminho, a verdade e a vida. Filhinhos, retornem ao amor por Deus e ele será para vocês força e refúgio. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. O Cristo